. 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 Vai embora, vai embora, filho Tá abeludinho Vai, vai, vai O Cé do Alaposso, como é que eles estão ficando Melhorou Cada vez mais Do osso que eles estão juntos Vai, vai